Então, vou deixar dois passos muito importantes, que o primeiro é comer de 3 em 3 horas, você deve controlar isso pelo fato nem de você ser diabético, a pessoa que não tem diabetes deveria seguir a sua alimentação, porque é a alimentação mais correta que deve ser feita no dia a dia, e o ser humano não entende isso. Então, comer de 3 em 3 horas, ou pelo menos não ficar fazendo poucas refeições, que seria 6 refeições por dia, então isso já dá mais ou menos 3 em 3 horas, isso alivia a sua glicemia, alivia a sua fome, a sua ansiedade, alivia várias coisas. Então, se você vai lá, toma um café da manhã, consome um lanche, entra o café da manhã e o almoço, depois almoça tranquilo, no café da tarde come mais alguma coisa, depois faz mais um lanchinho e janta, ótimo, o seu dia já está completo, você daqui 2 horas da última refeição já vai dormir, e a sua glicemia vai manter controlada até de manhã, e eu espero que você acorde e esteja no máximo 100mg por decilitro, certo? E o segundo passo muito importante, é você que está muito descompensado e descontrolado, parar de comer açúcar, ai Camila, eu não como açúcar, não gente, é comer até tipo farinha branca, que tem bastante açúcar, eu não estou falando para você tirar o carboidrato da sua vida, eu estou falando para você preferir os alimentos integrais, Então, arroz integral, pão integral, porque eles são completos, eles vão te dar maior saciedade, e a sua glicemia não vai levantar de uma vez, não vai fazer aquele pico da curva de glicemia, não vai fazer tão rápido, certo? Ela vai absorvendo aos poucos, então prefira esses alimentos, em vez de ficar comendo pão branco, macarrão branco, farinha branca, que não te leva a muito lugar, certo? Eu sei que você pode consumir, é óbvio, eu sou a favor de você consumir nos momentos certos, mas se você está totalmente alterado, descompensado, você tem que começar pelo caminho certo. Obrigado!